Alô, meu bom! Esta vai para minha mãe E para todos os mais aqui presentes O Bédio Grande lançando o Lúcio! Mãe, estou aqui de volta Peço, abra a porta do seu coração Estou morrendo de saudade Mãe, por caridade Me dê a tua mão Longe de você, rei Por que não escutei Mamãe, os teus conselhos Hoje volto arrependido Perdoa seu filho ferido Mãe, eu peço de joelhos Mãe, sofri demais sozinho Só pisei espinho Senti tanta dor Longe do seu carinho Eu fiquei sozinho Sem o teu amor Então lembrei daquele dia Quando de casa saía O que você me falou Só depois que o filho cresce Apanha, chora e padece É que aprende a dar valor O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe É salva a vida O amor de mãe 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 É pra toda a vida O beijo grande do Santo Anúncio Para todas as mães aqui presente E para minha Santa Mãezinha Mãe, sofri demais sozinho Só pisei espinho Senti tanta dor Longe do seu carinho Eu fiquei sozinho Sem o seu amor Então lembrei daquele dia Quando de casa saía E você me falou Só depois que o filho cresce Apanha, chora e padece É que aprende a dar valor O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe É salva a vida O amor de mãe 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 Ninguém duvida O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe É pra toda a vida Tchau, tchau